Muito obrigado companheiro Josué Medeiros, que no meu entendimento destacou, além de elementos comuns entre Europa e Brasil, Estados Unidos, um elemento central que deu origem ao Centro de Análise da Sociedade Brasileira, que as fundações do PCdoB, do PSOL, do PT e D-Link resolveram criar para não só investigar causas, digamos, objetivas, como o Ferra colocou, a associação entre o neoliberalismo e extrema-direita. Mas o nosso objetivo central aqui é ver a disputa política, é não tratar a disputa política como algo determinista. A disputa política está dada porque há causas objetivas para a extrema-direita. E achei muito importante que o Josué destacou exatamente os elementos políticos que alteram o determinismo. E é isso que nós temos tentado fazer aqui nesse nosso CASB. Bom, eu destaco, então, só para abrir para as questões agora, seria só destacar algumas presenças aqui. Da Fundação Maurício Grabois, do PCdoB, o Fernando Garcia, nosso companheiro. Da Fundação Rosa Luxemburgo, nossos companheiros Andréas Ben e Jorge Pereira, que está aqui. Da Fundação Lauro Campos, do PSOL, o companheiro Daniel Agelin. Se eu estiver esquecendo de alguém, vocês me corrijam aqui, me acrescentem. Da Fundação do PT, a Fundação Perseu Abramo. É eu, Carlos Árabe, a companheira Ellen Coutinho, que está aqui. Companheiro Arthur Henrique, que está ali. Companheiro Cantalice, Alberto Cantalice, que está aqui. O Arthur estava ali, ao lado do... E também estão a Fernanda Estima, que é a nossa editora da Teoria e Debate. O Rogério Corrêa. O Rogério Corrêa é o nosso candidato em Belo Horizonte. O Rogério, que é o nosso editor, da nossa editora da Fundação. A Vilma, Matheus e a Jordana, que são da equipe de pesquisa da Fundação. Bom, e passamos então, acho que eu falei de todos que estão aqui. São nossos companheiros da comunicação também. E já um agradecimento às companheiras e companheiros da tradução. Lembrando que todas as intervenções estarão nos canais de YouTube das nossas fundações. Da Fundação Perseu Abramo, certamente, com as respectivas traduções. Bom, vamos abrir para questões, uma rodada de intervenção. aberto. Me falem o nome, que é o... Catarina. Pode falar, pegar o microfone. Companheira Catarina. Você se apresenta. Eu sou Catarina e sou da comunicação da Fundação Rosa Luxemburgo. Vou fazer alguns comentários, mas que eu gostaria de ouvir a todos vocês. Não sou pesquisadora, né? Mas meu companheiro Jorge está aqui, representou nessa área. Qualquer falha de dados, ele me corrige. É uma primeira coisa que me chama a atenção. Josué comentou sobre a importância do voto na Geórgia, a questão da população negra. E isso me fez lembrar que em alguns períodos de eleição, aqui que a gente passou por alguns períodos bem difíceis, né? Em eleições no Brasil, a gente tinha alguns grupos de esquerda que não se sentiam, que eram de esquerda, que eram população negra, enfim, pobre, que não se sentem representadas pelos nossos partidos de esquerda, né? Isso por várias questões históricas, enfim, e isso gera, acho que, alguns problemas. Um que a gente sabe que tem uma importância muito grande nos movimentos populares. Os movimentos populares, eles têm uma conexão muito profunda com as camadas populares da sociedade, porque são, geralmente, pessoas atingidas diretamente por questões sociais, econômicas, enfim. Mas a gente também entende que, a gente, pouca no eu, né, no caso, a importância dos partidos também, né? E a gente tem que fortalecer os nossos partidos de esquerda, também porque a questão da disputa eleitoral, ela é muito importante. Então, eu queria que vocês falassem um pouco, estou falando um pouco desencontrado, mas eu acho que vocês têm mais capacidade de refletir isso um pouco, né? Da importância dessa conexão entre os movimentos populares, e alguém comentou alguma coisa, ah, foi o Ferrati, comentou sobre a importância de mobilização e tal, e quando ele ia falando, eu estava pensando muito no que a gente conhece muito como um movimento de base, né? E que é super importante o diálogo com as camadas populares, afinal, são as mais atingidas, e também conformam o movimento popular, e também, em muitos casos, estão também nos partidos, né? Mas esse diálogo entre partidos e movimentos, e isso é importância. E um outro ponto é que, toda vez que eu ouço alguém do Brasil ou de outras partes do mundo discutir sobre as questões políticas, parece que a gente está falando que a esquerda direita, a esquerda extrema direita está falando de algumas pautas muito semelhantes, né? Pauta anti-aborto, anti-LGBT, anti-migração, negacionismo climático, a perda de direito dos trabalhadores, E aí, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, se é só uma impressão minha, ou se, de fato, há algumas pautas que eles conseguiram, em vários países, dialogar, e essa comunicação, ela, de alguma forma, ela convence uma camada popular, uma camada de trabalhadores que estão perdendo direitos, por exemplo, aqui no Brasil, Uber. O cara trabalha de Uber e se sente o empreendedor, se sente o empresário, e, na verdade, é a ponta de alguém que está super precarizado numa situação de trabalho, que tem horas e horas de trabalho e, ainda assim, defende alguém que não pode nem ser chamado de empregador, não tem direitos trabalhistas, uma série disso, né? E aí, vocês falaram um pouco, mas se puderem falar um pouco mais sobre essa... Essa... Como é que vocês veem... Como é que a extrema-direita consegue dialogar tão bem com a camada popular hoje, até com um precarizado trabalho, né? E como é que vocês veem a esquerda, nós da esquerda, nesse cenário também, de... A gente tem algumas pautas que a gente consegue interlacionar entre os diversos países, a gente consegue se comunicar de forma eficiente? Bem, falar um pouco sobre isso e agradecer também, né? A oportunidade aqui e falar que eu admiro bastante o trabalho que vocês desenvolvem, juntar as fundações para poder discutir, é essencial, sobretudo no momento desse, e é um trabalho bastante interessante, sim, bem importante. Obrigado, Caterine. É, Jorge. Bom, aí se inscreveram. É, Jorge, Daniel, Ellen e a... Eu não peguei o nome. Companheira, Gilvânia. E mais inscrições, só para eu ter uma ideia aqui, para a gente fazer a rodada por inteiro. e voltamos em ordem inversa, ou a mesma ordem, se eu se convide. É, cantalice. Fazemos, então, essa rodada e voltamos aos expositores. João. Obrigado, Carlos. Bom, queria, antes de mais nada, parabenizar, tanto o Josué, o Ferrati, a Florence, pelas análises que apresentaram aqui para o nosso debate. Ficamos bastante pensativos, acho que são elementos bem interessantes, acho que perspectivas um pouco diferentes, mas que alimentam aí uma reflexão bastante pertinente, né? Também queria acrescentar as saudações que o Carlos fez, a presença, e citar aqui a presença da Gil e da Luciana, do Movimento Sem Direitos e da Catarina, que já se apresentou, e da Andressa também, da Fundação, que vieram aqui apoiar a nossa atividade. A fala do Josué provocou bastante, obviamente, é um debate que acho que não vai se extinguir aqui. Eu fiquei pensando, porque, de fato, o setor de centro democrático, liberal, burguês, ele não se basta para dar conta do desafio de enfrentar a extrema-direita, que muitas vezes é gestada, como também a Florence colocou, por suas próprias políticas. Ao mesmo tempo, nossa base social é mobilizada para sair em defesa de um sistema democrático que, sobretudo nos países do Sul, nunca foi universal e nunca concretizou aquelas promessas que muitas vezes estão só na letra fria da lei. Então, o que eu queria ouvir um pouco do Josué é o desafio de quando a gente chega no governo, a partir de construções que partem desse rechaço à extrema-direita, imobilizam uma esperança de conquista de direitos. E como que a gente responde isso? Porque esse movimento do neofascismo, ele se nutre também da frustração que é alimentada pelas políticas neoliberais que não respondem às necessidades do cotidiano dessas pessoas. E uma vez que a gente mobiliza essa energia social de repúdio a essas políticas de intolerância, xenofobia, patriarcais, enfim, ou a gente apresenta respostas rápidas, ou me parece que quem perde também energia social somos nós, como alternativa a um projeto utópico, transformador de esquerda para a sociedade. Bom, eu aproveito também aqui a fala para fazer uma pergunta para a Florence, porque eu queria saber qual foi o balanço final que foi feito com relação à Frente Popular. Porque a gente passou aqui de longe acompanhando de uma forma bastante ciclotímica, né? Ganhou, perdeu, e agora? Como vai? Para onde vai? Enfim, eu queria saber como é que vocês estão avaliando todo o processo, qual é o saldo final dessa experiência que foi gestada na França e que serve também como exemplo de tentativa de enfrentamento à extrema-direita. E para o camarada Ferret, a última pergunta seria um pouco que balanço que a Link tem feito do ponto de vista da perspectiva política de algumas vitórias sociais que alcançou, seja com o plebiscito, seja com a mobilização contra a deportação dos imigrantes, mas que não resultaram em vitórias eleitorais concretamente. Qual é a discussão no interior do partido quanto a isso? Acho que é isso. Obrigado, Jorge. Companheiro Daniel. Boa tarde, todos e todas. Bom, também, somar aí quem congratulou a mesa, foi muito ilustrativo, excelente as intervenções, acho que posicionou a gente muito bem sobre o cenário aí, apesar de ser 20 minutos e ser um universo de coisas, acho que foi interessante para alinhar um pouco as nossas perspectivas e também um pouco organizar a nossa luta aqui, né? Então, muito obrigado aí pelas intervenções. Tem um jornalista brasileiro que se aventurou na política, acabou não concorrendo, que chama-se Marcos Uchoa. Ele fez uma observação interessante que eu não tinha pensado, acho que aqui os brasileiros e brasileiras sabem bem, que a gente tem uma cobertura muito intensa da política estadunidense. Não só da política, na verdade, de tudo o que acontece. Quando tem uma nevasca em alguns estados dos Estados Unidos, é notícia praticamente em todos os jornais. Então, aqui o nosso querido Jornal Nacional, há três dias, não sei se vocês estão acompanhando, a pauta principal é a eleição dos Estados Unidos. Não que seja interessante, eu pessoalmente gosto muito da dinâmica, a cada quatro anos eles explicam exatamente como é, voto por convenção, indireto, etc. Eu gosto muito, mas a gente tem um problema que a gente não acompanha nenhuma outra eleição, né? É curioso que a política de Portugal, por exemplo, as eleições de Portugal, que é um país, teoricamente, a gente deveria ter muito mais relação, aliança, a gente não conhece, né? Então, foi por isso que é importante também essa mesa, né? A gente saber um pouco da perspectiva europeia. Então, assim, demonstrando um pouco da minha ignorância, vem minha primeira pergunta. Acho que principalmente para a companheira francesa, que eu queria saber quem é essa indicada da frente para a primeira-ministra, que chama Lucie Castex, economista. A gente viu pela notícia, sim, que houve uma recusa do Macron em aceitar a nomeação, a indicação, mas eu queria saber se ela podia ajudar a gente a saber quem é essa pessoa que representa, principalmente politicamente, né? Então, isso é uma coisa. A segunda coisa é um debate que eu estou sentindo que está aparecendo em alguns lugares, principalmente em relação à eleição nos Estados Unidos, né? Que parece que a economia dos Estados Unidos vai bem em diversos setores, não na inflação, mas mercado de trabalho funciona bem, enfim. E isso não tem um reflexo imediato na popularidade do presidente, nas chances do presidente, agora que desistiu, né? O Biden, mas, enfim. Sofria muito por conta da popularidade e, teoricamente, a economia ajudava, assoprava a favor. Então, eu também queria saber dos colegas e companheiros e companheiras da mesa se isso acontece no caso francês e alemão, né? Não sei como exatamente está a conjuntura econômica dos países, mas, enfim. Me parece que, no caso francês, com certeza. Foi uma eleição de mudanças, né? Pelo que eu vi aqui, também, no caso alemão, vai ser isso. Isso tem a ver com a economia e parece que é uma novidade também isso, né? O descolamento da economia dos resultados eleitorais. Aí, acho que o Josué pode ajudar nisso também, né? Uma visão mais ampla. Ser uma tendência, porque... Que, no caso brasileiro, sempre foi meio uma fórmula, né? Que acertar na economia que dá certo. Então, não necessariamente agora, né? Bom, é isso. Obrigado, gente. Obrigado, Daniel. Companheira Ellen. Obrigada, Árabe. Boa tarde aos companheiros e a companheira expositora. Dizer que foi muito oportuno, bom escutá-los. E aí, eu fiquei reflexiva sobre algumas questões que dizem respeito ao Brasil e eu queria saber como, respectivamente, de acordo com os países de vocês. Exceto o Josué, que pode fazer um comentário mais geral, porque é brasileiro. Primeiro que essa questão da disputa política, fora do período eleitoral, aqui no Brasil faz uma década que ela ficou muito intensa, né? Acho que faz exatamente uma década que a gente passou a ter essa disputa política da opinião do público no nosso cotidiano, muito presente. E não era assim há 10 anos atrás. Havia disputa, mas não era o que a extrema-direita consegue fazer hoje aqui no Brasil. De combate intenso, inclusive em início do governo. Aqui no Brasil, havia uma sensação de que, em início de governo, você tinha um breve período de lua de mel, em que o governo podia se estabelecer e que, enfim, a oposição dava um tempo para começar aquela disputa mais intensa. E hoje em dia não é assim. Tanto que nós vivemos o 8 de janeiro, logo no início do governo Lula, que foi uma tentativa de golpe, mas que também tem muito desse elemento da disputa intensa e constante contra nós. Contra o governo eleito, enfim, contra a esquerda, contra a base popular. E uma segunda questão agora é sobre essa questão da base popular da extrema-direita. A extrema-direita aqui no Brasil, ela tem uma característica, e aí eu queria saber se possui também uma característica similar, algo próximo, que é de conseguir mobilizar uma base religiosa neopentecostal com muita força. Então, as igrejas neopentecostais, elas mobilizam uma parte importante da base da extrema-direita. E o que o companheiro falava agora sobre a política econômica, a economia dá certo, e isso não dita mais necessariamente a boa avaliação do governo, acontece que no Brasil agora, a pauta da vida privada, o conservadorismo, ele está muito aflorado. Então, ele é que dita parte da opinião pública sobre o nosso governo, e não o que acontece na economia. Não está mais relacionado à questão dos direitos, não está mais relacionada, enfim, à questão do acesso à saúde, à educação, acesso a serviços, a bens, não está mais relacionado a isso. Tem outros elementos. Eu queria saber como é nos respectivos países de vocês. E fazer um comentário. Nós tivemos uma tragédia recente aqui no Rio Grande do Sul, ainda estamos colhendo aí, infelizmente, os frutos dessa tragédia. E a extrema-direita, de imediato, se mobilizou para apresentar uma pauta política muito nítida, neoliberal, de negar a presença do Estado, de dizer que o Estado não podia ajudar as pessoas, que as pessoas tinham que se ajudar sozinhas, enfim, que era a coletividade que ia fazer alguma coisa, que o Estado atrapalhava. E isso, esse discurso foi comprado por uma parte, foi derrotado, majoritariamente derrotado, mas foi comprado por uma parte da população. Então, nada do que acontecia na realidade era suficiente para uma parte da população para desfazer o discurso que a extrema-direita estava fazendo sobre essa questão dos crimes ambientais que ocorreram ali no Rio Grande do Sul e que levaram à tragédia ambiental. Então, meus comentários é mais o sentido de falar um pouco dessa perspectiva no Brasil e de perguntar principalmente com relação à base popular da extrema-direita nesses países se vocês têm algo similar ao que nós temos aqui que aqui diz respeito a essa base religiosa que consegue mobilizar o povo. Obrigado, Ellen. E chamo a companheira Gilbânia. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Presente aqui na mesa. Obrigada, Dani, que fez o convite. Eu sou Gilbânia Gonçalves, coordenadora nacional e estadual do Movimento dos Trabalhadores Sem Direitos. É um movimento que está aí há dois anos organizando trabalhadores da economia popular. E a minha fala mais é sobre a economia, a economia popular. Se em outros países aqui no Brasil ainda está muito devagar falar desse setor da economia popular, que é falar desses trabalhadores desorganizados que giram a economia do país, que é uma grande massa de trabalhadores, quase metade desses trabalhadores no Brasil estão na informalidade. Se em outros países vocês falam dessa economia, da economia do setor dos trabalhadores da economia popular. É isso, gente. Obrigada. Obrigado, Gilbânia. Companheiro Cantalice. Bom, eu, apesar da lista ter sido cumprida, a mesa tem certo privilégio aqui. Eu me inscrevi para levantar uma questão sobre a relação da economia com a disputa política. Citando duas, vou citar dois dados, assim, dados analíticos. Um é o da professora Nara, que participou do primeiro painel sobre Estados Unidos. Ela levantando essa questão sobre a relação entre economia e opção política, num quadro em que a economia, o crescimento econômico nos Estados Unidos vem até surpreendendo. mas o que ela levantou? Que a crise de 2008 foi tão profunda que o crescimento surpreendente dos Estados Unidos até hoje não repôs as perdas de 2008. E daí ela associava isso com a força que de dois elementos, do Trump, do trumpismo, e de outro lado da não adesão, da não mobilização de setores tradicionais do lado do Partido Democrático. Então, levantando isso que a gente deveria talvez olhar, importante olhar para além das conjunturas mais imediatas, parece que como o Ferrar tinha levantado, parece aqueles terremotos chilenos, coisas que ocorrem lá nos fundamentos da sociedade. Outro ponto também nessa direção são as pesquisas que a gente faz aqui na Fundação, Jordana, Matheus, Vilma, que associam intensamente, não quer dizer exclusivamente, mas associam intensamente as expectativas econômicas com a aprovação política do governo, do nosso governo. Esse tem sido um elemento constante. Quando agora teve a redução ou pelo menos a parada da queda, nós vinhamos desde o final do ano passado, desde o segundo semestre do ano passado, na verdade tem um ano que a avaliação do governo Lula vem caindo. Agora parou de cair. Isso está diretamente associado a sensações de renda e expectativas econômicas. Também volto nisso, não é exclusivo, não é o único fator que está movimentando, mas esse é um elemento que a gente vê de forma consistente ao longo do tempo. são elementos que parecem que podem contribuir para o que talvez seja necessário, que é compor uma visão teórica mais ampla, multifatorial, mas onde o elemento econômico tem um destaque expressivo, que não pode ser só conjuntural, os últimos anos, digamos, eles são mais amplos. Bom, encerro, e a Andréas também com os anos privilégios aqui dos organizadores, fundadores do caso, do CASB. Obrigado, Carlos, estava vendo que a gente ainda tem alguns minutos, talvez para mais uma questão, mas antes disso, queria, sobretudo, também agradecer a vocês aqui da Fundação Pércio Abramo, a vocês, que vocês sempre estão acolhendo as outras fundações e todas as pessoas que estão expondo aqui os conteúdos, muito, muito obrigado, a gente se sente muito em casa com vocês e também agradecer aos três expositores pela profundidade da análise e, na verdade, queria aproveitar que a gente tem a presença tanto da França como da Alemanha para uma questão que aconteceu em torno das eleições europeias agora em junho e isso também porque nós aqui no CASP queremos analisar em todos os sentidos tanto a extrema-direita mundial e também as tendências o que dá para fazer em contra então um aspecto importante são também as divisões dentro dos movimentos e partidos de extrema-direita que a gente tem no mundo todo e o que aconteceu pouco antes das eleições foi que a extrema-direita da França especialmente Lefe falou que não estava gostando das posições da AFD da Alemanha e os dois estavam na mesma bancada dentro do parlamento europeu e a extrema-direita da França mais ou menos expulsou a AFD dessa bancada pouco antes das eleições o contexto o background disso foi um pouco que o principal candidato da Alemanha agora esqueci o nome você com certeza lembra ele realmente é uma cara muito de direita e falava digamos em vários momentos quase apoiando o nazismo histórico na Alemanha e aí a extrema-direita da França falou com eles não queremos estar na mesma fração isso foi realmente um movimento forte entre essas duas forças bastante importantes dentro da extrema-direita europeia a minha pergunta para vocês é o que que significam essas brigas são realmente brigas profundas que também seria importante para aproveitar dentro da luta contra a extrema-direita ou são talvez mais questões tácticas que estão fazendo dependendo da situação específica que cada país tá passando no momento obrigado obrigado André e pergunte a mais outra questão antes de passarmos e se vocês três combinaram a ordem eu não entendi a pergunta sobre os direitos humanos seria possível talvez a companheira repetir essa pergunta porque aí eu vou ter a possibilidade de respondê-la por gentileza você só pode repetir a sua pergunta eu não entendi por gentileza repita só a pergunta que você fez a pergunta que eu fiz sobre a economia popular sim em outros países a gente vive três mundos dos setores da economia tem setores a economia pública a economia privada e a economia popular se em outros países falado sobre essa economia popular da organização desses trabalhadores que movem a economia do país e não são vistos como trabalhadores muito bem então pensamos aqui o seguinte em começar com a Florence pode ser Florence lembrando como como quiserem mas pode inverter também se os outros querem falar antes eu não me importo olha a nossa sugestão pode ser você ou o ferrar começando para que vocês falem mais é uma sugestão do Josué não vou deixar o Ferrati falar primeiro vocês estão trazendo elementos super importantes eu vou começar já com a primeira pergunta algo entre 10 e 15 minutos pode ser ok ah não preciso de tanto não eu acho que eu usei todo o meu tempo então agora vou ser um pouco mais breve eu achei a primeira pergunta muito pertinente porque isso nós temos exatamente o problema que nós temos da representação tanto do partido de link como na Alemanha como um todo deixa eu explicar existe a migração dos trabalhadores dos trabalhadores convidados dos anos 60 70 da Turquia Itália da Grécia da ex Iugoslábia nos anos 70 já teve um movimento que a partir desses grupos de imigrantes falaram assim nós queremos também ter o direito de votar especialmente nas eleições municipais e agora sei lá quase 50 60 anos depois quase 60 anos depois nós continuamos discutindo sobre o direito dessas pessoas que já vivem desde sempre quase na Alemanha para votar ou seja como eles ainda não têm direito a voto eles não têm como influenciar a política mas é uma política que vai influenciar a vida deles então nesse contexto as pessoas não se sentem representadas elas pensam ué a gente está aqui lutando pelos nossos direitos e a política não nos vê por que não nos vê porque nós não temos voz porque a política faz só política para ela conseguindo votos e o que nós dentro da língua estamos fazendo nós queremos criar visibilidade em Berlim por exemplo nós tivemos uma luta 30% de imigrantes que nós temos em Berlim somente 10% estão representados na lista do partido de língua então os primeiros 10 uma colega da Turquia e eu também como parlamentar curto mas isso foi um sucesso já foi um sucesso os passos são minúsculos mas eu acho que colocando as pessoas das comunidades colocando pessoas que falam a sua língua que podem falar com as pessoas em sua língua com isso nós vamos conseguir convencer as pessoas que essa política vai ouvi-los eu sei exatamente o que meus primos minhas primas passam quando estão a caminho da escola todo o racismo quais as lutas que eles travam por exemplo um tema importante é o movimento climático em 2020 eu aderi e eles falaram gente Ferrat você é antirracista você é militante por que que esse movimento climático é branco porque isso tem a ver com as pessoas no sul global temos que falar de pessoas de cor pessoas pretas que sofrem e nós fizemos a causa eu falo assim é mas você aqui está falando com pessoas na Alemanha e está explicando daqui a 50 anos o mundo vai acabar a África está quente mas as pessoas aqui na Alemanha tem outros problemas eles tem medo de atravessar a rua porque tem a polícia lá que vai controlar a pessoa tem medo de perder emprego a pessoa tem medo de não ter onde morar e de não conseguir sustentar os seus filhos eu acho que nós temos que olhar para as pessoas onde eles têm os seus problemas problemas sociais problemas que todos têm além disso todos os problemas que tem ainda como pessoas individuais porque sofrem com racismo se a gente não conseguir resolver esses problemas essas pessoas não vão lutar por outros problemas e eu falei sobre também essa campanha dos apartamentos nós juntamos assinaturas para conseguir um plebiscito e esse plebiscito devia desapropriar as grandes empreiteiras com mais de 3 mil apartamentos e aí a ideia a exigência populista foi desapropriação mas claro nós queríamos que esses apartamentos voltassem ao poder do Estado do governo 59% estavam a favor mas essa campanha foi uma campanha que no começo a gente criou grupos para os determinados bairros dentro desses bairros tinham grupos que visitavam as pessoas em todas as ruas batiam nas portas conversavam com as pessoas porque as pessoas simplesmente não tem mais dinheiro para pagar o aluguel e como os aluguéis estão cada vez mais caros também Berlim já não tem mais controle e quem tem o controle são as grandes empreendedoras imobiliárias e o objetivo era que o governo tivesse mais influência nos aluguéis nós tentamos fazer isso como partido link na coalizão fazendo um teto de aluguel mas aí teve uma sentença nós como coalizão política não tínhamos o direito de fazer um teto de aluguel só para Berlim isso na verdade era uma decisão que cabia era uma competência do governo federal e a gente falou assim bom se a gente não pode fazer essa lei então vamos ver se o povo num plebiscito não consegue decidir isso para conseguir uma moradia digna para cada um porque os aluguéis influenciam e já estão comprometendo o aluguel compromete 50% da renda e quando a cidade de Berlim era dividida era uma cidade muito barata e depois da queda do muro muitas pessoas que conheciam o aluguel alto pessoas vinham de Londres de Paris e para eles não tinha problema nenhum pagar 2 mil euros e a gente nunca pagou mais que 500 euros com isso aconteceu todo esse processo de gentrificação empurrando as pessoas de baixa renda para fora então com isso agora a ideia foi as pessoas queriam criar um centro da cidade como em Paris em Londres onde o centro era muito caro e as pessoas mais pobres teriam que migrar para as redondezas quando eu falo sobre isso eu tento sempre explicar estamos sempre falando sobre divisão e domínio mas eu acho que isso tem um papel fundamental a política dominante tenta fragmentar as lutas de esquerda e a gente não consegue se agregar mais eu vejo o grupo antirracista o grupo antifascista e eles já não se entendem quando estamos conversando sobre Israel e Palestina e aí estão brigados temos as pessoas que cuidam das lutas trabalhistas estamos pensando em enfermeiros enfermeiras juntar todos esses grupos agregar os grupos eu acho que esse é o desafio da esquerda porque o problema é básico nós queremos um sistema onde as pessoas a natureza os animais são explorados para os lucros de alguns poucos e aí nós temos que ver quais são os conceitos o que nós podemos usar para juntar as lutas eu falei sobre um exemplo teve um conceito onde o movimento climático juntou com lutas trabalhistas para condições de trabalho de motoristas de ônibus e do transporte público a ideia é nós vamos viajar juntos ou seja melhorando as condições de trabalho para os motoristas do transporte público nós vamos ter mais funcionários com isso nós vamos ter mais ônibus e mais transporte público e tendo mais transporte público as pessoas usam mais e com isso a gente ajuda o clima quer dizer é um processo muito longo mas começou com o fato de que o movimento climático juntou-se as lutas dos trabalhadores e trabalhadoras do transporte público bom sobre a perspectiva política você gostaria de saber Jorge a particularidade aqui é a esquerda fala temos planos de deportação agora já não fala mais em deportação é remigração mas fato é esses planos já foram aceitos e colocados em prática pela democracia pelos verdes pelos democratas liberais quer dizer eu não sei nem o que vai mudar a hora que a direita chegar no governo eles vão colocar isso em prática com violência vão matar as pessoas mas é a mesma coisa a política é a mesma coisa eles tiram as pessoas à noite da cama e mandam eles de volta para o Irã onde eles vão para a prisão eles estão querendo mandar as pessoas de volta para a Síria e para o Afeganistão nas mãos do Talibã assim isso não é não faz sentido isso não é o sentido do asilo político o asilo político na Alemanha tem a sua origem nas experiências do holocausto a sociedade alemã tem a responsabilidade em acolher as pessoas que fogem por motivos políticos nós não fazemos isso porque as pessoas não se encaixam na estrutura de poder por isso tenta-se colocar em prática isso funcionou nos anos 90 os da direita não entravam mais no parlamento mas rapidamente sobre o holocausto vocês certamente sabem que a imagem da Alemanha em todo esse conflito palestino a solidariedade com Israel direitos humanos são esquecidos eu sempre falo gente isso na verdade é uma ideologia estatal a Alemanha baseada na sua história tem uma obrigação que os coloca acima dos direitos humanos mas no nazismo 500 mil Sinti e Roma esses ciganos foram mortos e eles são deportados quer dizer de repente ninguém se sente obrigado com essa população que também sofreu no holocausto ou seja a política do governo é realmente sempre guiada pelos seus próprios interesses políticos os interesses econômicos também não é o único ponto obviamente a responsabilidade histórica tem o seu papel mas quando nós falamos na política de deportação nós vemos isso vou falar sobre a economia economia na Alemanha foi água abaixo como em todos os lugares do mundo após a Covid meu pai velho comunista falou assim olha você vai ver quando a economia está ruim a gente começa a achar outros problemas e de repente a gente está vendo tem uma guerra aqui uma guerra aqui mas o fato dos caixas estarem vazios ninguém fala nós agora temos cortes orçamentários no momento em Berlim e vai ser cortado mais ainda e Berlim vai ser bem semelhante nós tivemos a secretária de Estado aqui porque o ministro do trabalho não está vindo para o Brasil porque eles estão com debates orçamentários e estão com cortes orçamentários então se a gente compara a economia pública a economia privada ou também a economia pequena a economia pequenas microempresas a gente pode ver claramente quantas microempresas tiveram que fechar durante a pandemia do Covid eu acho que aqui no Brasil não é diferente pessoas perderam seus empregos mas muitas pessoas também autônomas perderam o seu trabalho porque não funcionava mais eu acho que esse é o ponto central porque falta dinheiro nos caixas as pessoas não tem trabalho as pessoas não trabalham não podem pagar imposto ao mesmo tempo nós ainda temos na Alemanha um sistema social que dá uma ou outra ajuda para as pessoas mesmo apesar dos cortes que nós estamos sofrendo então as despesas aumentaram e com isso cada vez mais o sistema capitalista entrou em crise isso já ajuda a direita porque quanto pior a situação das pessoas eles votam na AFD isso até um deputado do AFD falou ele falou assim quanto pior a situação na Alemanha melhor para a gente do AFD quer dizer essa realmente deixou bem claro a direção da política da direita o que eu esqueci aqui agora deixa eu voltar rapidamente você falou sobre Maximilian K ele é o principal candidato do AFD na Europa ele também era muito a direita muito mais do que aceitável pela extrema direita francesa então nós na Alemanha temos os neo-nazistas que estão bem tentando repetir tudo aquilo que já na história foi fracassou no passado contra isso nós precisamos de amplas associações contra a direita contra candidatos à direita mas não somente dos partidos mas temos que levar a bordo também os movimentos sociais nas ruas até conservadores todos os partidos democráticos mas o que é importante nessas alianças nós precisamos ter também espaço para crítica aos atores então nós como esquerda temos que falar olha mesmo que a gente está indo com vocês para as ruas com vocês que são conservadores vocês são o motivo temos que olhar também aonde racismo e neoliberalismo está ajudando os partidos da direita ah mas um aspecto a direita não tem essa força de mobilização uma vez teve um assassinato que um imigrante matou uma pessoa eles até encontram uma mobilização pontual mas é muito pontual eles conseguem uma mobilização mais ou menos boa nos seus distritos mas em Berlim tem muito protesto contra e aí na verdade eles também desistem rapidamente dessa situação muito obrigado ferrar passo a companheira Florence tudo bem eu escutei eu consigo entender tudo o alemão ferrar só para te falar eu não consigo falar mas eu consigo entender então eu primeiro queria reagir a fala do Josué eu achei ela boa entusiasmadora mas eu assim eu não sei se eu tenho o mesmo optimismo vamos dizer assim agora eu uma coisa que para mim é importante que eu não ressaltei era que de fato a única saída de combate à extrema direita é o fortalecimento de um programa de esquerda radical isso é a base e em poucas palavras a esquerda precisa entrar numa radicalidade política real em vez de tentar voltar aproximar-se a uma dimensão de centro que é o fim da sua credibilidade eu acho que a única credibilidade política que 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 nós temos é a nossa radicalidade em reação à radicalidade da extrema direita nós precisamos responder com a radicalidade do internacionalismo do feminismo da ecologia dos direitos sociais ampliados etc da coletividade do bem-estar etc isso inclusive é uma das respostas francesas atual né o Jorge até comentou é o nós nós ganhamos fazendo aquele cordão que tivemos que fazer mas porque a gente conseguiu uma proposta radical radical e eu acho que a esquerda francesa se mantém também é aí sem merecer as esquerdas dos outros países mas a França é talvez com a Espanha é um dos onde ela conseguiu governar recentemente mas a nossa esquerda é a esquerda francesa é uma esquerda forte nós conseguimos 20% nas eleições presidenciais e é também uma das grandes resistências eu acho que alguém falou da abstenção eu só queria ressaltar sobre a questão da abstenção eu sei que no Brasil talvez não se marca nessas mesmas coisas porque é a voto obrigatório na França o voto não é obrigatório e a participação popular tem nas eleições tem reduzido cada ano né e por tanto tempo a gente achava que as pessoas que não votavam se elas votariam elas votariam para a esquerda essa eleição não comprovou de 2004 que não era bem assim alguns de fato votaram para para a nova frente popular mas uma grande parte também foi para a extrema direita então isso é um dos elementos importantes e eu diria um pouco também dialogando com os desafios gerais que o Josué colocou que um dos problemas mundiais que nós temos grandes difíceis é que o poder é sempre menos nas mãos dos estados e dos partidos que pretendem governarem e quando os partidos chegam ao governo dos estados sua capacidade de atuação ela é limitada pelo fato que o nosso mundo globalizado é sempre mais governado por poderes privados e nesse sentido a própria credibilidade do voto se torna uma opção isso é um dos grandes combates que nós temos e não é tão simples porque mesmo a esquerda chegando no poder eleitoral de estado ela não consegue resolver isso tudo então isso ainda é uma grande reflexão eu queria dialogar com as perguntas primeiro talvez responder a Ellen a França com uma cultura laica não tem grande participação das igrejas na vida política apesar talvez tradicionalmente aquela que mais participou foi a igreja católica um pouco em subfundo seja na direita que na 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 extrema direita mas não enquanto igreja né mas as igrejas pentecostal estão chegando eu tenho a felicidade de morar não sei se é porque eu estou com saudade do Brasil ao lado de uma sede da igreja universal onde eu moro em Paris então ela está sendo muito frequentada por pessoas principalmente de origem africana dos caribes e eu não tenho dúvida que não agora mas aqui algumas décadas essas igrejas terão um papel ampliado mas por enquanto não é assim e sobre a questão do estado talvez seja uma peculiaridade francesa mas não existe de maneira tão escrachada como aconteceu no Brasil com essa crítica ao assistencialismo essa negação do papel do estado na França e todas as partes de alguma forma as correntes políticas de alguma forma dialogam com uma maneira com a qual o estado deveria atuar e o papel do estado na sua atuação inclusive os próprios auxílios sociais mesmo eles sendo reduzidos por governo da direita eles não são negados eles não ninguém nega a importância dos auxílios sociais eles vão procurar reduzí-los criar condições dificultar o acesso mas não dessa forma então é uma peculiaridade que vale a pena ser pautada sobre a questão dos movimentos populares eu concordo totalmente com a fala da Catarina e eu acho que o Ferrati também comentou essa importância dessas convergências nós tivemos na França recentemente várias mobilizações que comprovaram isso seja os coletes amarelos que foi uma mobilização bem peculiar que veio assim de uma forma de base sem organização mas que conseguiu sua força seja a própria mobilização das aposentadorias onde diversos setores da sociedade conseguiram se organizar isso realmente foi muito forte e aí vem todos os movimentos climáticos que também criam uma forma de desobediência civil uma outra cultura política mais incisiva na capacidade de crítica das ações do governo isso é com certeza uma das saídas a mobilização as perguntas sobre uma coisa sobre a economia eu acho que o Ferrati também comentou nós estamos na crise então não tem como fazer a avaliação positiva da economia com o governo eu acho que nunca foi pautado nessa forma eu acho que inclusive às vezes o mais danos você faz na economia mais eles gostam de você em alguns aspectos então eu acho interessante essa análise e ver que no contexto nosso a situação ela é um pouco distinta eu acho que não é esse o o o o o fator mas mais pra nós uma visão de talvez de valores políticos de mundo de de dimensões mas a dimensão cultural na França eu acho que ela tem um grande uma grande importância sobre as duas perguntas do Jorge e do Daniel em relação ao contexto francês eu estou feliz porque antes eu achava que quando é uma piada mas morando no Brasil a gente lutou lá no Brasil e o golpe o impeachment o Bolsonaro e eu falava que política brasileira não era para iniciante mas agora morando na França eu estou feliz porque eu acho que eu tenho um pequeno ganho nessa peculiaridade de devolver para vocês um pouco mesmo que seja por algumas semanas esse brilho político que não é fácil conquistar porque o nível brasileiro era bem alto mas de fato é uma situação política difícil eu acho que nós estamos quase no status quo em termos de poder do Macron ele conseguiu se sair bem dessa situação mas foi um ganho positivo eu diria em dois aspectos primeiro em termos moral assim nós nunca imaginando entrando nossa eu falo no fronte popular eu talvez não falei mas eu eu militei fui quadro por vários anos no movimento da França insumis e do partido de esquerda hoje eu estou um pouquinho mais eu não tenho mais responsabilidades políticas mas eu continuo acompanhando então esse nós ele é desse campo político a gente entrou nessa disputa eleitoral achando que a gente ia perder e nós não perdemos isso é um grande ganho na nossa capacidade de convicção e de mobilização de organização a mobilização foi incrível a participação da sociedade civil chegou nos níveis que nunca tinha atingido dessa forma isso é uma grande grande experiência e nós conseguimos conquistar a unidade a escolha do nome do Lucy Castez talvez vocês acompanharem é o terceiro nome foram apresentados dois nomes antes de duas outras mulheres gostei deles terem proposto três mulheres e as duas antes elas não elas se desistiram porque elas nunca conseguiram conquistar um consenso e nesse momento o consenso interno de todas as frações principalmente uma divergência entre o Partido Socialista que é o social-democrata que tem mais tendência a se aproximar do macronismo eles inclusive de alguma forma já formalizaram que eles poderiam estar dispostos a governar com os macronistas e as outras partes principalmente a parte da função sumis que mantém aquele bloco programático radical e o fato da gente ter conseguido mesmo depois de duas semanas o nome da Lucy Castedes é uma boa notícia porque ela pode sinalizar que o novo fronte popular vai querer se manter e isso é muito importante porque o grande desafio vai ser esse é a segunda vez que a eleição que a esquerda se une numa eleição e que depois de seis meses implode eu falo que a união das esquerdas é igual os fenômenos astrológicos a gente fica fascinados mas dura muito pouco é igual quando passa uma cometa uma estrela cadente a gente fica ali depois ela já sumiu e é um pouco a situação então talvez pelo fato de ter se unido pelo nome da Lucy Castedes que com certeza não vai conseguir governar é porque o Macron não vai escolher ela mas ela constrói uma consolidação política para no fronte popular que é condição mínima necessária se a esquerda quiser continuar conquistar credibilidade para a frente quem é Lucy Castedes ela é uma mulher jovem acho que ela tem 37 anos ela é uma uma funcionária servidora política de alto escalão ela chegou a ter papel importante numa num no setor das finanças em termos de luta contra a corrupção e recentemente ela criou um coletivo muito importante de funcionários de alto escalão que denuncia a destruição do serviço público na França eles têm denunciado como que o Estado gasta milhões bilhões pagando os gabinetes privados para fazer consultorias externas sendo que eles estão demitindo funcionários e essa é uma discussão ela hoje ela representa a sociedade civil ela não teve atuação política é interessante também esse perfil e ela está disposta a manter essa linha política que a gente pede de não querer fazer alianças e de entrar com as pautas devidas do programa eu tenho uma crítica pessoal à atuação eu pretendo inclusive defendê-las nos próximos dias é que eu estou achando o novo fronte popular muito brando nessa situação ou seja eles nominaram a Lucia Castez duas horas depois o Macron falou que ele não estava nem aí com ela e acabou e agora está todo mundo na nova frente popular reclamando que o Macron não respeita etc e eu pessoalmente acho que a Lucia Castez deveria criar o seu governo de maneira paralela mesmo que seja de maneira simbólica nominar seus ministros e começar a avançar com uma pauta política muito mais acirrada para manter politicamente esse espaço político da realidade que o novo fronte popular representa nós estamos estando no período dos jogos olímpicos que vai ser uma nós não vamos poder falar mais de política então a única maneira da gente manter agora politicamente o espaço é isso mas eu não estou aqui para falar tanto assim da França eu acho que o meu tempo passou eu só queria falar uma última coisa sobre os grupos políticos no parlamento europeu hoje são três grupos da extrema direita no parlamento europeu antes tinha dois e é interessante quem está com quem o Rassemblement Nacional está com o Orban da Hungaria eles não estão com a Itália também há uma divergência política a Meloni está com o Zemur que é o nosso outro fascistinho que de fato está com mais dimensão fascista ainda e eu acho e aí o terceiro é o partido criado depois da saída da AFD e eu acho que uma das coisas que pode ter ajudado a pauta do Rassemblement Nacional seria as possíveis relações com a Rússia eu acho que o Rassemblement Nacional tem tido muitos problemas com as suas ligações com a Rússia que causa muito danos para a imagem deles e eu acho que foi uma maneira de se destacar um pouco e de fingir que eles não têm tanto essas ligações mas é uma hipótese que eu tenho eu acredito na importância dessas divergências políticas a gente viu isso inclusive agora na França entre Zemmour e Le Pen porém eu acho que em termos de dimensão política e de visões ideológicas as decisões irão sempre no mesmo lugar então é uma divergência vamos dizer tática talvez e eu acho que eu já falei demais né muito obrigado companheira Florence e só pra antes de passar aqui pro Josué entendi que você falou alguma coisa parecida com governo paralelo teve alguma coisa assim ela falou falei falei porque me lembra bom nós aqui nos lembramos muito dos governos paralelos do Lula que tiveram um papel enorme em construir alternativa e lembro também que o Ferrar falou da caravana da cidadania que teve um papel também imenso em tornar conhecido o nosso programa no Brasil obviamente a gente fica muito satisfeito de lembrar esses momentos da história da esquerda do PT e da esquerda no Brasil passa então o companheiro Josué Medeiros bom gente eu vou falar um pouquinho porque eu acho que era isso o sentido das perguntas era mais ouvir Florence e Ferrati pra pra gente entender melhor e menos esse panorama geral que eu fiz que a gente vai ter inclusive outros momentos do card pra fazer então rapidinho das perguntas que eu acho que eu posso opinar eu vejo dois blocos de perguntas uma que focou na questão da economia papel da economia nas eleições e outra que Catarina Gil Ellen colocaram dessa questão da mobilização da representatividade dos movimentos populares do movimento negro do movimento feminista eu acho que a gente vai ter uma resposta pra isso em outubro aqui no Brasil e em novembro nos Estados Unidos começando pelos Estados Unidos a Kamala já representa essa representatividade então ela já entra com essa potência algumas análises sobre a eleição lá diziam que o Trump estava diziam não dizem que o Trump está apostando muito no voto negro e o Biden estava começando a perder esse voto e a Kamala recupera esse voto então isso já mostra a importância desse ponto e a questão da economia é um pouco acho que o Daniel falou o Jorge também os índices lá são bons então se isso eu acho que sim vai vencer a guerra cultural você tem ali uma parcela do eleitorado republicana que não importa mas você tem os eleitores independentes são esses que vão se mobilizar no final então a gente vai poder medir isso e aqui no Brasil também porque a gente não vai vencer as eleições por exemplo aqui em São Paulo sem que o presidente Lula esteja bem avaliado então essa melhora na avaliação recente foi muito importante era algo que a gente já esperava a gente que está vendo pesquisa porque entrega de governo demora então vocês devem ter visto que ontem saiu o novo mapa da fome no Brasil com uma melhora significativa então é esse tipo de coisa que começa mesmo a dar fruto agora segundo semestre do segundo ano de governo minha casa minha vida então tem muitas obras do PAC muita coisa e do ponto de vista da conexão representatividade movimentos sociais também porque o Guilherme já se comprometeu a metade do eleitorado do secretariado ser feminino para poder ativar essa mobilização das mulheres que tem feito diferença nas eleições brasileiras e propostas concretas também que vão nesse sentido de articular a economia popular por exemplo com a economia da cidade então a gente vai ter um teste eu acho que de novo com esperança que a gente vai ter vamos fazer esse debate aqui depois dessas duas eleições porque esse debate Floriança a gente combinou acompanhando as eleições da França aproveitando que a Fundação Rosa Luxemburgo estava com a presença do Ferati aqui com a gente então a gente combinou podia ter sido dois separados mas a gente fez questão de juntar pela expectativa que a gente está com o processo de vocês e com o processo alemão por uma outra chave que a fala do Ferati foi bem importante para a gente entender mais então quem sabe a gente não faz outro painel desse depois das eleições municipais das eleições dos Estados Unidos para ver como é que essas questões foram respondidas mas eu estou avaliando positivamente ambas a economia vai fazer diferença e a representatividade a conexão com os movimentos sociais também como o Catarina e Gil trouxeram bom com isso encerramos o nosso ciclo de quatro debates o primeiro foi sobre Estados Unidos segundo América Latina terceiro Brasil e agora Europa como um com um excelente debate e nós vamos nos dedicar nesse período próximo até as eleições a ganhar votos para a esquerda para confirmar o mais positivamente essas expectativas e essa e essa visão nós vamos na linha de confirmar o otimismo do Josué vai ser a nossa bandeira eleger o bônus e eleger uma bancada forte de prefeitas e prefeitos no Brasil inteiro vereadores vereadoras nós temos que superar um gap que é um potencial enorme como o Pera tinha falado nas lutas nas expectativas sociais nas ideias nas grandes bandeiras há uma aprovação imensa e na hora do voto uma distância enorme aqui também nós vemos isso há simpatias enormes para as bandeiras de justiça de liberdade de igualdade e uma diferença um diferencial entre isso e o voto tem a ver com o sistema brasileiro de lista nominal se vota não por partido mas por pessoa e certamente com outros fatores aqui é ainda enfrentamos a compra de votos poder poder do dinheiro nas eleições não deve ser só no Brasil o problema da abstenção que a Florence mencionou e que também existe mesmo com voto obrigatório aqui enfim há N fatores a ser vencidos então nós temos um espaço enorme de conquista e as eleições são mesmo são nós entendemos assim há muito tempo um momento de lutar pela hegemonia política isso está posto é uma enorme possibilidade histórica então muito obrigado a todas e todos